O melhor dos pequenos do Rio de Janeiro é o Novo Iguaçu. É o único que não tem vergonha de jogar. É o único que tem coragem de atacar o adversário. Ô, Pascoal, Pascoal, desculpa, Pascoal. Diga. Ó, eu sei que é o Tite do outro lado, mas o melhor treinador do campeonato já podia ter dado o prêmio, já pode dar o prêmio pro Carlos Vitor, hein? Ah, já pode entregar o prêmio pra ele. Porque fazer o trabalho que ele fez, chegar onde chegou com o Novo Iguaçu, e com a identidade que tem o Novo Iguaçu, eu acho que isso é muito importante, né? Porque o time tem, cara, o time tem modelo de jogo, o time tem jeito de atuar. E tudo isso leva a essa consequência, ao trabalho bem feito, à classificação pra uma decisão de campeonato.